Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mas antes de continuarmos o assunto, aquele pedido que dá uma estamina extra aqui para a gente do canal da base da resenha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe nosso conteúdo, feito especialmente para vocês que buscam um conteúdo topzeira sobre animes, filmes e séries. Então, vamos à resenha! Legendas por TIAGO ANDERSON Voltamos aqui a episódios passados sobre a adaptação do arco final do Bleach. Depois de perder seus poderes de Shinigami logo depois do sacrifício feito para derrotar Aizen, Ishigo passa de protetor a protegido. Seus amigos agora agem para proteger o então ex-Shinigami substituto. E é aqui que entra um novo arco e também outro ex-Shinigami. Esse arco foi uma aposta de Chichikubo que não agradou os fãs. Foi uma decepção para a gente que esperava um final melhor para o nosso Ishigo e sua turma. Afinal, ser usado por Ginjo que realmente queria o poder de Ishigo depois que este o recuperasse. Ishigo recupera seus poderes e então a gente fica aguardando mais o desenrolar dessa trama que não vem. Ficando assim um final sem emoção para o anime, porque depois que derrota Ginjo e com poderes restaurados não tem continuação para a série de TV. Mas agora parece que isso muda com esse anúncio em um vídeo de 15 minutos, que o estúdio responsável pela adaptação mostrou em um evento que anuncia a volta do anime. Lembrando que esse teaser foi um resumo do ocorrido até agora para a adaptação do mangá. Essa adaptação barra remake também será feita até o final do mangá. Dessa vez vai ter um final. Ufa! O estúdio responsável pela continuação do anime é o mesmo, ou seja, estúdio P.R.O. que tem ótimos trabalhos e já conhecemos os seus feitos, levando em consideração o que fizeram em Bleach que ficou muito bom. O diretor por trás disso tudo é nada mais nada menos que um velho conhecido de fã de animes, o aclamado Tomoshu Sataguchi, que produziu os animes Sosei no Mioji, Akudama Drive e o filme Digimon Adventure, Last Evolution Kizuma. Nesses três projetos define muito o Taguchi em si, além de justificar a escolha dele como diretor desse projeto. Taguchi é um especialista em iluminação de cores em animação, e isso já dá pra ver no teaser feito para anunciar o arco de Thousand Diablo do A do anime Bleach. Outra coisa a ser notada é o novo visual de Shigo, que já é muito agradável para os fãs. Agora esperamos que essa demora seja compensada com a animação que faça a Jus a esse tempo todo de espera, e que Chichikubo e companhia nos presenteie com uma história igual a do mangá. E o estúdio também faça a Jus sua fama junto com o diretor Tomoshu Sataguchi, que está cheio de trabalho esse ano devido ao seu prestígio. A estreia do anime está prevista para outubro de 2022 na temporada de outono. Essa estreia é na TV Tóquio. No Brasil, como sempre, ainda não tem data prevista de estreia. Se vocês chegaram até aqui, deixe aquele like, compartilhe, e deixe também sua opinião aí nos comentários. Isso nos ajuda muito e incentiva a continuarmos a produzir esse conteúdo diferente pra você, que adora uma resenha sobre esse universo. Falou! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!